Levante as suas mãos para o céu O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar Não seja indiferente a presença do Senhor aqui nesse lugar Levante as suas mãos ao céu e comece a falar com Deus Se você vem aqui essa noite para adorar o nome do Senhor Levante as suas mãos, abra sua roupa e comece a adorar o nome de Jesus Aleluia! 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 O que tenho em ter gote O meu melhor eu dou a Ti Faz Tua vontade Sou Tua vontade Aleluia! Fiz Tua vontade E eu sou Tua vontade Cante o que tenho O que tenho Em ter gote Que tenhoichtificación Quer o melhor eu dou a Ti Meu melhor eu dou a Ti Sua vontade Diga! Sua vontade Diga! Sua vontade Sou Tua vontade O que tenho, o que tenho em pé, eu a ti Meu melhor, meu melhor, eu vou a ti E sua vontade, sua vontade, sua vontade, sua vontade, faz o teu querer, Deus Faz o teu querer, Deus O que tenho, o que tenho em pé, eu a ti Meu melhor, eu vou a ti Tua vontade, sua vontade, sua vontade, sua vontade, sua vontade, sua vontade, Deus Te torpeia de mim 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 Amém. 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 Amém.